Tá chegando aquela época do ano em que o branco se une ao vermelho, ao amarelo, quando o rosa se une ao azul e toda cor é uma só. Quando o dia se une à noite, o axé se une ao pop, ao rock, ao afoxé. É nesse tempo e nesse lugar que as diferenças resolvem fazer uma trégua pra brincar em paz. Carnaval da Bahia, o mundo se une aqui. Tchau.